É preciso que você tenha táticas consistentes, que ajudem na organização do seu ambiente de estudo, que vão te dar conforto, que vão te dar bem-estar, que vão te dar todas as condições orgânicas e psicológicas para estudar de forma adequada. Então as táticas, elas são de natureza orgânica, porque as táticas dizem respeito a você conseguir uma cadeira adequada para você estudar, uma mesa adequada para você estudar. Eu já falei, por exemplo, que é importante que você tenha um apoio de livro. Eu sempre falo do apoio de livro. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo só do apoio de livro, falo de todos os apoios que eu tenho aqui. Então isso aqui é uma tática. O que é uma tática? Porque você vai colocar o seu apoio, vai comprar o seu apoio e pronto, já está feito isso. Você vai arranjar uma cadeira confortável para você e pronto. Você vai fazer uma mesa, essa minha mesa aqui nesse meu escritório, ela é feita, sabe de quê? De uma porta. Uma porta. Eu peguei uma porta e coloquei aqui uma mão francesa aqui embaixo. Uma porta de 82 cm por 2,20 cm. Então é uma beleza de porta. E ficou bonita, porque todo o meu escritório aqui é de madeira. Eu passei um papel contact em cima da porta e ficou muito confortável, porque eu tenho muito espaço para trabalhar. Muito espaço para trabalhar. Então, eu consigo ter uma porta grande, boa, excelente para trabalhar e barata. Barata. Você mesmo pode fazer isso. Você compra dois cavaletes, numa loja de material de construção, uma porta e pronto. Tem uma mesa maravilhosa para você trabalhar. Que você pode, inclusive, se ela ocupar muito espaço no seu quarto, você pode desmontar toda hora. Tá bom? Ou então você coloca duas mãos francesas e apoia a porta. Beleza, tá? Ou você compra duas mãos francesas, apoia a porta e você tem uma mesa magnífica para você trabalhar. Você tem mesas, você tem portas de 62 cm, de 72 cm, de 82 cm. Então, isso é um recurso simples, é uma tática boa. Por quê? Porque você vai organizando o seu ambiente de estudo de forma consistente. Então, é preciso que você tenha estratégias, táticas e também técnicas. Vamos ver as técnicas agora. Vamos ver as técnicas.